O time do Búfalos ganhou e escolheu receber a bola. T-Rex começa chutando o meu lado esquerdo, Búfalos recebendo o lado direito. Um bom jogo a todos. O time do Búfalos ganhou e escolheu o Búfalos, 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 Búfalos e Búfalos. Uma tentativa de corrida pelo lado direito do campo. Tentativa de passe no meio do campo, nada feito. Tentativa de corrida, agora pelo lado esquerdo, nada feito, perde mais jada. O time do Búfalos, 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 Búfalos e Búfalos. Primeira descida, Rex. Um avanço pelo meio da linha. Consegue um avanço, foi taqueado, mas... O quadril é bem passando em chamada jogada, novamente uma corrida pelo meio da linha, mas agora defesa do Corobá, muito ligada. Agora, boa na linha de 30 jogas do campo defensivo. O segundo passe com o pé, um piloto na terra, e vai correr na linha de 30, na linha de 30, que é o... Goal, Astral Timor, Red! Astral Timor, passe pela lateral direita. Contém um avanço de 40 jadas. O time de ataque, faltando 7 minutos de 5 para o final do primeiro quarto. O time já de especialistas preparado. A bola é colocada em jogo. Igual herdeu mais um progredado 7. Júnior Estúdio, o Rex. Atualizem o placar. O Búfalos vai para o avanço. Conseguem chegar até a linha de 22 jardas. Uma tentativa de corrida pelo lado esquerdo. Não conseguiu o avanço. Que vem Felipe. Houve falta na jogada. Offside, número 94, time de defesa. 5 jardas, repete a primeira descida. Tem um ataque de 4 de cada. 3 jardas. Nada feito. Uma tentativa de passe para o lado esquerdo no campo. Tem um ataque de jogo. Tentativa de corrida pelo lado direito. Perde já. Tem um ataque de jogo. Não tem jogo, mas tem que ter batido pelo meio da linha, nada feito. Bom, o passe vai passar para devolver a bola. Pute não muito bom, a bola sai ali quase no meio do campo. Boa, tá? Perrida gelada, é só passar aqui embaixo e comprar realmente a sua bebida, o seu gritão. E vir aqui para assistir esse jogo. Uma corrida pelo meio da linha. Consegue, no bom avanço, o quarterback passando em um fake. Perfaltar na jogada, holding, número 4, time de ataque, 10 jardas, você perde a descida. Defensivo. Passe incompleto, passe em direção ao flank. Passando em direção ao ataque timorense. Ele fez meu treino. Um erro de snap. A defesa do pão está muito bem ligada, a gente tomou a posse de bola e colocou o ataque em campo. Numa tentativa de passe. Numa tentativa de passe, a bola é defletada. Segunda descida para três jardas. Primeira bola foi defletada. Segunda tentativa, bola longa, passe incompleto. Uma descida púlpagos, terceira para três jardas. Uma corrida pelo meio da linha. Consegue duas jardas de avanço. Quarta descida para oito. Seu ataque de uma posição mais descontra-fala. Consegue um bom punch. Muito bom punch. E há uma flag em campo. Houve falta na jogada. Gol de número vinte e cinco de defesa. Dez jardas. Primeira descida púlpagos. Boa! Já tem a distância para o futebol. Primeira descida púlpagos. Uma tentativa de corrida pelo meio da linha. Vamos lá para a segunda descida. Se muda para nove. Que peda uma bola. Lourda, passe incompleto. Ele joga a bola para o lado esquerdo do campo. Consegue. Não viu o gol aí de trinta e cinco de atas. Mais ou menos. E a bola vai muito baixa. Nada feito. Não viu o gol. Pradejadas. Passando ele tirando o ataque. Pula pelo lado direito do campo. Consegue um bom avanço. Passando todas as suas armas. Tanto terrestre como uma aérea. Uma corrida pelo meio da linha. Consegue um avanço. Passando ele com bastante tempo. Lança a bola. Excepção em Vantornale. Muito bem. Para o defensor do Mungos. Foi e não houve um avanço maior. Bom trabalho na defesa. E agora tem o agradecimento da Timorex. Time out. Tive de defesa. Faltando oito minutos e onze para o final do segundo quarto. Liderando. Uma corrida com o Clayton pelo meio da linha. Consegue já mais boas jardas. Passando. Consegue. Tentativa de passe para o lado esquerdo. Passe incompleto. Só a linha de nove. Dez jardas. Passando ele com o tempo de bola. Tentativa de passe. Daimal. Tive de ataque. Buscando seis minutos e trinta e nove para o final do segundo quarto. Quarta descida a Rex. Quarta para uma. Jada. Clayton José tentando a descida. Não consegue. Não consegue. Atropelado. Atropelado. Atalho. Com a posição verelando de campo. Tem que dar uma descida pelo meio do campo. Mais uma tirativa de corrida. Nada feito. Nesse encontro da bola pro ex. O jogador Timor-Rex sempre toma a bola E para a linha de uma jada O jogador Timor-Rex empurrou com facilidade Entra na endzone e é touchdown Timor-Rex No campo ofensivo e ela pode optar ou pelo chute Que é o caso do Timor-Rex Valendo um ponto Púfalos vai para o retorno Consegue escapar de vários tempos pelo retorno Púfalos parando na linha de 23 jardas Primeira descida Púfalos Passe pela lateral, passe completo Mas não consegue avanço Normalmente tentativa de avanço do Corpo Púfalos Uma tentativa de passe, passe completo Passe para ninguém Quarta para 16 10 Tá vendo? Vai para o lado do fio Sai mal Timor de ataque, faltando 1 minuto em 30 e nove, só no 0 segundo par O que é isso? Passando aí com um passe pelo meio do campo, passe completo, coloca. Passando em virando o ataque de boi, com calma, passe incompleto, novamente em direção a segunda para 10 anos. Com boas opções, Massani, mais uma tentativa de passe agora, completo, coloca. Time de defesa, faltando 49 segundos para o final do primeiro tempo. Passando e colocando a bola em jogo, well-weighted na insta e é first time Moran. Rex se prepara para o extra point, mais um chute, Diego Kleber, coloca lá dentro. Dá a bola em jogo, tenta abrir o placar antes de intervalo na partida. Vai para o retorno, a equipe do Tupolos consegue o bom retorno, quebrando vários tackles. E avança até a linha de 34 jardas. Você tem que usar todas as suas armas. Uma tentativa de corrida, nada feito. Perde aí uma já. Fim do primeiro tempo de partida. Vamos, pois, para o retorno. Vamos, pois, vamos. Ele tem 35 jardas, o treinador do púlpulo. Black numa corrida pelo meio da linha, consegue um bom avanço, o personal é muito mais. Passando ele já preparado. Coloca a bola para o lado do campo, consegue mais um avanço, o first down quebrando o teclos. Vai liderando o ataque de Boense nesse terceiro quarto de partida, já fez três touchdowns. Passa incompleto, Black pela lateral do campo, o tele de 10 jardas. Coloca a linha de sete jardas do campo, o vencer. Passando em posse de bola, tentativa de passe incompleto, defletado pela defesa do... Abriu o placar nesse terceiro quarto de partida. Passando ele dentro do ataque de Boense, bola na mão. Tentativa de passe novamente, passe incompleto, trabalho bem feito na defesa. O que falta na jogada, jogador inelegível, além da espelho. Cinco jardas, repete o recife. Jardas, solta a bola para o Black, que avança até a linha de 10 jardas. Quebra a técnica com 100 no avanço, até a linha de 4 jardas. O ataque de Boense nesse momento, e ao pedido... Aí, Valde, time de defesa, faltando sete minutos e o cara fica no terceiro quarto. Terceira descida de Boense, terceira da bola na linha de 4 jardas. Passando em posse de bola, passe para a lateral, passe incompleto. Quarta e última descida de Boense, quarta e última descida de Boense, vai tentar chegar na endzone. Que vem com o tempo de bola. Passe incompleto, nada feito. Possível, vai na grafite. Temos também o doutor Flávio Boense, jogador de cima de Boense, quem quiser. Compartar o doutor Flávio Boense, entre para o 3, 3, 80, 10. Vamos lá, vamos lá. Tentativa de passe incompleto, tentativa de passe incompleto. O gol foi se preparado para o final do doutor Flávio Boense. Foi um bom pate, o gol do pai José na linha de 40, na linha de 30, na linha de 20. Ele vai engançando na linha de 10. E é o gol de Morin! O gol foi se preparado para o final do doutor Flávio Boense. O gol foi se preparado para a linha de 21. Ele vai engançando na bola. O gol foi se preparado para o final do doutor Flávio Boense. Jovem, número 87, ataque. Técnica da seleção. Bate na cima de corrida pelo meio da linha, consegue quebrar bons trecos. Mas é barato. Corrida pela lateral, Leandro chegando na pancada. Consegue uma jarda de retorno. E o Kiker põe a bola pra fora. Houve falta na jogada. Rope, número 25, defesa. Rope, número 25, defesa. T-Rex vai para retorno. Kair José em posse de bola. Conseguido, chegando na linha de 40 jardas. Chega na parte ofensiva do campo, bola na linha de 42 jardas. Passou. Vai, vai, vai! 34 a 0 placar agora. Como o catinário caiu com o veloz zerado, final do terceiro quarto. Como o placar está em bala ou maior que 35 pontos, agora começa o norte não para mais. Vamos se preparando. Tenta de batir, corre, passa, vazado. Tenta de batir, passa pelo meio da linha. Bom, direção ao final. Sai, volta. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Houve falta na jogada. Saída, falsa, número 24, ataque. Cinco jardas. Timorex que botou pressão. Mas Kel consegue correr até meia jada. Jogada para não deixar a defesa descansar. É o que ainda não tem dentro de dar o campeonato, chegando a meia jada do entender. Bassani. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Retorno da equipe do Púfalo. Bola da linha de 20 jardas. Para o avanço. Primeiro descida Púfalo. 20 jardas. Retiro de corrida pelo meio da linha. E a bola errei. Primeiro descida Rex. Assani. Liderando o ataque, tentativa de passear, outro passe, confleto, bate na mão, vai comer pipoca! E aí que tava perfeito até. Rola, corrida pelo meio da linha, consegue um bom avanço. Sétimo, ofensivo, terceira descida, Rex. Novamente, corrida, consegue um avanço até a linha já, vamos conseguir pelo menos. Acorda o papel de time-out, muito bem aplicado. Naival, o TV tá faltando quatro minutos e vinte, quando ele para o final da partida? Quatro. Bassani preparando seu ataque. Consegue o avanço necessário, colocando a banalinha ali de duas jadas, três jadas. Bassani podendo optar por uma corrida. Coroni Mack, ou jogando essa bola pra um wide receiver. Opta pela corrida. Eita, eita, eita. Get this now, Timorex! Doesn't move! элемent. Isso é uma Bianca, seu dinheiro. Deixa lá o campeão lá. Mas que ele foi danada em af gedaan. Renato Steff Belo chute entre 49 a 0 O placar 49 a 0 Feito o retorno da equipe do Juntos Parado na linha de 10 jardas Parado na linha de 10 jardas da equipe do Juntos Primeira descida por Flores Corrida pelo meio da linha Parado não consegue avanço Consegue uma jada Corrida pela ladeira Pela avanço Consegue first down Pelo jeito Consegue first down Pelo jeito A bola assim por uma tratadinha De 23 jardas Houve falta na jogada Saída falta Número 65 Ataque 5 jardas Búfalo sem posse de bola Uma ativa de corrida Consegue quebrar alguns teclos Para a linha de 20 jardas 3 jardas de avanço nessa descida Búfalo sem posse de bola Mais água flane em campo Falta Falta na jogada Rode número 94 de ré Primeira descida de ré Snap meio baixo Bate o passando Em tempo Passe longo Passe longo Bate na mão O recebedor Mas aí Fazendo leitura de jogo Ataque tibuense Novamente Passe longo Agora Ataque tibuense Ataque tibuense Ataque tibuense Exceção Feita 20 25 30 Chega na linha 34 Jatas Retorno do Búfalos Um bom jogo Resumo um bom jogo De todo o time Do T-Rex Time de especialistas Também Jogou muito bem Búfalos tem pressa Pedindo no final Time de defesa Faltando 31 segundos Para o final da partida Da Cratola Que de pronto Corrida pelo meio da linha Consegue uma jada De avanço Parado pela defesa Fim de partida Fim de partida Na cidade de Tim Fim de partida Fim de partida Fim de partida